Salve, salve rapaziada, Johnny MC, se liga rapaziada, sai um som indomável, da bagua, tá ligado, bagua, pum, xamã, turno deck e mano flerra, eu quero ver como é que ficou esse bagulho, tá ligado, e é isso aí, como? É, batido tudo, pode deixar mais, né, pra dar uma animação, né. Trapzade, trapzade, fala. PEDA, PEDA, PEDA. Indomável, inflamável, inacreditável, incomparável, ágil, inexplicável, raio, invencível, inestimável, consumável, amável, sofisticado, inflável, biodegradável, amável, diagramável, piruletas, condição extravel. PEDA, PEP, contraceptimável, confortável, monstro, não domável, literável, vulnerável, não é recid them, tem café um pé um merecedor de água potável. Alça e cofé de assault, cga-cara Tô trabalhando todo o sítio do ponto e ele apostou no futuro da placa e eu sou minha piqueira Etiqueta primária, na cadelária, como malária, sai ordinária, rabo de saia, consa, babai, ababou na piqueira Caralho! Caralho! Você filha tronco de bala! Você tem medo que eu sei, caralho! Eu espero para sim, não adima como eu faço assim, foda-se, mora-se assim, almoçar com seu latim, corta o que ele vai chegar assim Mostro proezão pra tu, mal satisfação pra mim, fugiu de lê parkour, hidráulico na zona sul, no pão de açúcar, mal vardim Que dólar de bangu, alimentado por angu, saia, falo! Caralho! Caralho! Assim, a refrão ficou muito bom, velho, que isso, caralho! Roda a park, vai comando! Caralho! Caralho! Tu no deck ainda! Caralho! Já quebrou tudo! Caralho! Ah, esse é a happy point, mano Happy point, esse é o meu nome Ah, gosto muito que isso muito bom não acabou não não acabou a que isso acabou não a caralho o som da porra muito mano tô imaginando roda punk tá ligado bom então já quando o começo quando começar o instrumental que o manufler fala alguma coisa no começo quando o manufler começar a falar algum bagulho no começo filhão ele já vai se ligar que mano caralho que hit filho da puta pra roda punk bom pra caralho porra rapaziada vambora xamã bora jogar essa porra no chão logo pra roda punk o barulho ficar doido máximo respeito mano com foda tá ligado gostar de novo eu vou terminar que logo depois está de novo vou ficar marulando mano foda foda vamos vai rolar na roda funk isso aí vai ser melhor forma chamando com aquele meu só escrito já tá ligado eu tô ligado tá escrevendo sua parte o bagulho ficar de verdade o som vai lá vai quebrar tudo também mano máximo respeito só ficou foda domável mano eu vou estar de novo máximo respeito mano flair máximo respeito do deck máximo respeito xamã se livraram tudo máximo respeito mesmo é papo real só jesus cristo é meu rei rei perna picape de jj e geração coca-cola vem para roda punk você tem medo que eu sei